No vídeo de hoje eu vim te mostrar um pouquinho mais sobre a plataforma dos mestres da matemática e te contar também se vale a pena ou não assinar essa plataforma. No vídeo de hoje eu trouxe a plataforma para vocês, Mestres da Matemática. Eu vim mostrar um pouquinho mais por dentro como funciona e falar para vocês se vale a pena ou não assinar essa plataforma. A primeira coisa que eu vim falar para vocês é que a plataforma dos mestres da matemática ela possui dois cursos, o VIP e o Premium. A principal diferença é que o VIP contém aulas ao vivo com os professores e você recebe também um kit na sua casa com o material, com os livros, com a camiseta. É uma aula como se fosse presencial, só que online. Então você tem um contato com o professor ali ao vivo. Já o curso Premium é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que são aulas gravadas. Então todo o curso já está gravado na plataforma e você tem aula não só para o Enem, mas para as paulistas também. Mas antes de tudo eu queria deixar aqui para vocês meu cupom. Esse cupom de desconto te dá um desconto tanto no VIP quanto no Premium. É Rúbia. E se vocês usarem, depois comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da plataforma. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou dar uma introdução da plataforma, contar um pouquinho mais como funciona a plataforma dos mestres da matemática Premium. E depois, na segunda parte, eu vou fazer um tour pela plataforma, mostrar por dentro como é. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre a plataforma, continua no vídeo. Após o término de cada aula, você tem uma lista de aprendizagem que é para você fazer pós-aula. São listas de exercícios sobre o assunto que você acabou de ver. Além disso, você também tem o treinamento de velocidade, que é um treinamento que acontece durante todo o ano, para você treinar a sua velocidade para a prova do Enem. Tem também revisões que são implementadas no seu cronograma, para você sempre manter o conteúdo fresco. Além disso, também tem os simulados. Todo mais ou menos 10 simulados para você treinar durante o ano. Para a galera do Premium, que não recebe o livro na sua casa, igual ao VIP, a gente recebe o livro em PDF. Então, você pode baixar, imprimir ou usar em PDF mesmo. E além disso, o curso conta com dois planejamentos. O planejamento Enem e o planejamento das paulistas. Então, se você vai fazer só o Enem, eu te indico usar o planejamento Enem. Agora, se você vai fazer o Enem e as paulistas também, utiliza o planejamento das paulistas, assim como eu estou utilizando. Ele vai servir tanto para o Enem quanto para as paulistas. Então, o planejamento é por semana, tudo explicado, detalhadinho. E eu vou mostrar para vocês. Além disso, a gente tem um encontro por mês. É o encontro mensal. Tédia de resolução de questões tipo Enem. Então, gente, esse encontro aqui é muito valioso, que vai te ajudar a evoluir e também entender como você precisa resolver questões tipo Enem. E mais próximo do final do ano, a gente tem o Aulão de Revisão, que é uma revisão apanhada geral antes da prova do Enem. Isso ajuda e ajuda demais. Agora que eu já dei um breve resumo de como é a plataforma dos mestres da matemática, vamos para o TUR. Entrando na plataforma dos mestres da matemática, essa é a página inicial que você vai encontrar. Aqui você encontra um tutorial de tudo o que você precisa saber, desde como começar a estudar pela matemática básica, até resolução e aprendizagem dos livros, tudo você vai encontrar aqui. Já na parte dos meus cursos, você vai encontrar tudo que tem no curso dos mestres da matemática. Já está todas as aulas gravadas. Eu entrei na parte de matemática básica para mostrar um pouquinho mais para vocês. Aqui na parte de matemática básica, a gente vai encontrar o livro dos materiais. Abri aqui o livro dos mestres de matemática básica, e o livro é bem, bem grande mesmo. E você tem ele em PDF, se você está no Premium, assim como eu recebi o PDF. E a resolução de todos os exercícios da plataforma, elas são em vídeo. Então, isso é muito legal e ajuda demais para tirar qualquer dúvida. Então, o primeiro módulo vai ser sempre do material. Aí, depois, tem os módulos de aula. Em cada módulo de aula, a gente tem tanto as aulas quanto a resolução dos exercícios. Então, é tudo muito completo. Então, eu vou entrar em uma aula aqui para mostrar para vocês. As aulas são curtas. Essa, por exemplo, tem 13 minutos. E a gente tem aula com quatro professores diferentes. E até por isso, o curso é dividido em quatro frentes diferentes. O curso é bem completo. Tem todas as aulas da matemática básica até o mais avançado. E o mais legal é que o curso é bem dividido. Então, se você vai precisar só o Enem, você não precisa estudar alguns conteúdos e eles são separados. Aqui no Planejamento, tem tanto para Paulista, que é para quem vai prestar. As provas de São Paulo, quanto vai prestar o Enem, que eu vou mostrar para vocês o Planejamento das Paulistas e Enem. O Planejamento é sempre dividido por semana. Então, você tem semana 1, 2, 3, 4, até a semana próxima do Enem. E o Planejamento, o mais legal é que ele é super dividido. Tem todas as aulas que você vai assistir, os exercícios que você vai fazer. Então, você não precisa se preocupar com nada disso, que já está tudo calculado para você estudar toda a matéria até o seu vestibular. E o mais legal é que você recebe seu Planejamento tanto na planilha quanto em PDF. Então, você pode escolher qual opção você vai querer. E o Planejamento, ele é todo coloridinho, assim como vocês estão vendo. Cada frente é uma cor. Isso facilita muito visualmente. Voltando para o curso, aqui é a parte das aulas das Paulistas. Então, você tem os materiais, tanto teórico quanto de exercício. Tem vários livros. São separados em Matemática 1, Matemática 2, Matemática 3 e Matemática 4. Você consegue baixar tudo em PDF. Além disso, você tem acesso também aos simulados das Paulistas ou os simulados Enem. E tudo isso já está dentro do cronograma. Então, a gente não precisa se preocupar que tudo vai aparecer durante as semanas que a gente precisa estudar. Vai estar tudo dentro do planejamento. Cada assunto de Matemática é separado e é dado por um professor diferente. Então, é tudo muito separado e muito organizado. Caso você não queira assistir uma aula e queira assistir aula específica de logaritmo, você vai conseguir encontrar tanto os exercícios quanto as videoaulas. Outra coisa, se você está começando a estudar agora, tem o planejamento de intensivo, extensivo, e tem o planejamento por semana também. Então, você não vai pegar aquele planejamento de 40 semanas. Você vai pegar o planejamento de 20, 22 semanas. É tudo muito detalhado e você consegue estudar em qualquer momento do ano. Isso é muito legal. E as revisões dos mestres também têm a revisão online de aula, como eu expliquei para vocês. E tem os exercícios. Então, são materiais com exercícios específicos e com assuntos específicos para a gente fazer em determinada época do ano. E como eu já falei para vocês, todos os exercícios têm resolução em vídeo, que isso ajuda demais. Outra coisa muito legal da plataforma é o Raio X Enem. O Raio X Enem nada mais é do que são exercícios do Enem que já caíram, algumas questões do Enem. E os professores passam resoluções diferentes, modos de fazer diferente para a gente pensar de outra maneira, algumas questões até de formas mais fáceis para conseguir agilidade no processo do Enem. Além disso, também tem resumo teórico, tem também algumas estatísticas da prova do Enem. Então, é um material muito rico e que pode acrescentar muito, principalmente quando estiver próximo da prova. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu trouxe esse vídeo para vocês tirarem suas próprias conclusões e ver se vale a pena ou não assinar a plataforma dos mestres. Mas é isso. Se você já assinou, se você conhece alguém que assinou, deixa aqui nos comentários o que você acha da plataforma. Se você tiver qualquer outra dúvida, alguma dica, também pode deixar aqui, que eu estou sempre respondendo nos comentários. E se quiser também colocar o nome da próxima plataforma ou alguma plataforma que você queira que eu traga aqui para o canal, pode ficar à vontade. Então, no mais foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!